e fala galera seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal galera estamos aqui no sítio acabei de acordar agora a gente vai na mangueira beber leite direto da vaga beleza rapaziada estamos juntos acompanha o vídeo que a gente está indo para lá agora beber leite direto da mangueira e agora agora eu tava aí até agora eu tava aí até agora escolhe escolhe o leite só isso só mildes e eu vim sem blusa mas tá frio aqui né meu oito da manhã é oito que hora que é o certo O 4 era maior, né? Ah, não tem jeito. Tem uma letra gelada. Vamos fazer um teste? Letra de mangueira. Vamos arriscar com a vaca em vez de sair chocolateado? Então, será que sai? Será que sai? Tome, você vai com isso aqui também, né? Ah? Ele não vai me ligar aqui. Não, não. 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 . 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 Você não bebe dedo assim direto? Não, não bebo. Por que? Não tem cançáculo mesmo? Não é louco. Bom, galera, vou deixando esse vídeo por aqui. Se gostaram, deixe o like, se inscreva no canal se você não for inscrito e ative as notificações para não perder nenhum vídeo aqui do canal, beleza, rapaziada? Tamo junto, valeu a nós e fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho